Essas mulheres aguardam o momento para o chamado, para ir fazer o exame de mamografia, prevenção ao câncer. Cerca de 120 mulheres são atendidas todos os dias no HC de Barretos, número que pode ser maior. E daí, a campanha realizada durante o mês de outubro para chamar a atenção de mais pessoas quanto à prevenção. Foram várias as ações com distribuição de fitas, materiais diversos para que as mulheres busquem orientações quanto aos exames, que são gratuitos. E para incentivar quem aderiu ao Outubro Rosa, vão ser distribuídos brindes para 30 pessoas. São maletas de maquiagem. O sorteio foi realizado na manhã de sexta-feira, com a urna aberta às mulheres que estavam aguardando o atendimento. Elas sortearam os cupons. Depois, foram despejados os restantes e sorteados mais alguns. Todos os nomes vão estar no site do HC. Nós vamos divulgar tanto no site quanto na fanpage do hospital, no Facebook. Então, se você, mulher de Barretos, quiser saber. E o pessoal aqui da prevenção também vai fazer o contato por telefone com essas mulheres para convidar elas para estar com a gente na segunda-feira nesse evento que é fechado para elas e para alguns convidados lá na inauguração do espaço de eventos do Norte Bowling, do Norte Shopping Barretos. E qual que é o endereço eletrônico do Hospital de Câncer? É hcancerbarretos.com.br. E a página do Facebook é hcancerbarretos. Os números da campanha estão sendo finalizados, mas a princípio, o resultado supera a campanha do ano passado. Graças a Deus o outubro rosa terminando, mas a gente traz números positivos. Realmente teve um aumento. Nós estamos finalizando a contagem. E o mais importante é isso. A gente precisa deixar a mensagem que não é só no outubro que a gente precisa procurar fazer mamografia na luta do nosso contra o câncer de mama, que ao longo do ano todo a gente consiga manter essa mensagem de que é importante as mulheres virem fazer sua mamografia para tentar realmente ter a certeza de que está tudo bem com as suas mamas. Mas o que chama a atenção do pessoal do HC é que a maior procura ainda é de mulheres vindas de outras cidades. As barretenses ainda relutam para fazer o exame que é gratuito. Eu vejo pelo aumento, lógico, pelo aumento da procura, mas por um outro lado eu ainda vejo câncer de mama avançado chegando aqui para nós. E, mais importante, vindos aqui da cidade de Barretos. Então a gente percebe que precisa um pouco mais. A ideia ainda precisa ficar mais forte dentro das mulheres. E para as mulheres que trabalham durante o dia e, portanto, não podem vir aqui ao Instituto Ivete Sangalo para o exame preventivo ao câncer de mama, há também o atendimento noturno. Toda quarta-feira são agendadas 25 mulheres.